Ora, mas não é que aqueles paspalhos do Horácio, do Jasper falharam de novo com os Dálmatos? Pelo amor de Deus, eu sei que eles são muitos, mas são somente o que? Filhotes. Pois eu, muito inteligente que sou, já tive uma ideia. Irei eu mesma até a fazenda dos Hatchcliffe, onde está-se tão perfeito que eles nunca irão suspeitar. Deixe-me ver aqui um feitiço nesse PDF com mil e um feitiços para fazer antes de morrer, que eu comprei onde? Naquele aplicativo laranjinha, onde você estou no limite do seu cartão de crédito, você gasta mais do que o seu salário. Escrito pela minha querida Rainha Má, com bônus de alguns feitiços da Malévola e revisão da Isma. Cá entre nós, gente, ela é muito suosa, mas é mais feia que briga de foice. Misericórdia. Mas vamos parar de enaltecer essa barangada e vamos lá. Ah, o primeiro feitiço do livro, a maçã envenenada. Nossa, sério? Já comecei logo com esse? Gente, será que ela acha que alguém ainda cai nessa coisa? Ah, meu Deus, a agulha na roca de fiar. Ah, eu não sei não, mas acho que elas precisam renovar esse repertório, sabe? Tão Disney clássica. Enfim. Ah, achei perfeitíssimo. O encantador de baleias. Esse foi escrito pela Fada Azul. Sabe, em aquela lá do Pinófio? Mas, se ele funciona com a baleia Dona Monstra, eu acredito que vai funcionar com o cães. Afinal de contas, é outro bicho. Ah, não. Olha só que achado. Encontrei aqui. Como adquirir seu casaco de dálmata sem ser humilhada como uma maluca? Nossa, olha, eu vou confessar que doeu. Mas, eu vou recolher a minha dignidade aqui do chão, né? E vamos lá. Tudo por um casaquinho. Eu vou precisar de um pufo de pelos do Tatá, ratinho da Cinderela. Um laço da Minnie, uma escama do linguado da Ariel, a semana do Olaf da Elsa, um escama do Pascal da Rapunzel, um tufo de pelos da Fera, um chapéu do Pateta, uma perna de passarinho da Branca de Neve, uma asa de uma das formas da Aurora, uma clima do Cavalo da Melida, uma perna do Rei Rei da Moana, um tufo de pelos do Agu do Aladim, uma perna do Prit da Polta Ronda, uma escama do Muxu da Moana, uma perna do Tato Donald, um pufo de pelos do Magabinho. E uma mancha do Pongo, pai dos filhotes de Dálmatas. Ah, só pode ser brincadeira. Eu estou apelando para um feitiço para conseguir os filhotes, e ele pede justamente a mancha desse... desse... Monstreiro. Não é possível. Ah, não. Deve ter algo escrito nas letras miúdas. Ah... Achei. Ampliei. Se você está achando conseguir todos os itens algo impossível, saiba que realmente é... Feitiço não faz milagre. Você sempre será maluca. O quê? Eu não acredito que eu paguei 15 reais em um livro com feitiços ruins. Eu poderia ter comprado uma lata de óleo de soja. Ah, mas eu vou pedir meu dinheiro de volta. Ah, se eu vou. E olha, vocês querem saber de uma coisa? Acabou o show por aqui. Obrigada. Vai, malvadão. Encerra logo essa budega. E viveram felizes para sempre, só que não. Vem. Uma salva de palmas. Isso aí. Para a Rê Gaiola. Essa foi a Rê Gaiola e Cruella de Vil, de 101 Dalmatas. Então, eu vou.